Então, bom dia a todos do polo que estão nos assistindo. Eu sou a médica residente do programa de residência médica da UEA em Pediatria, Jonissa, e essa é a doutora Ingra, também médica residente do programa de pediatria da UEA. A gente ficou encobado de falar sobre esse tema para vocês, sobre semiologia cardiocirculatória da criança e do adolescente, principalmente do adolescente, por conta de algumas dificuldades em história que têm ocorrido. Então, a gente vai tentar ajudar a esclarecer algumas dúvidas. O tema é bem básico, acredito que não vai deixar tantas dúvidas, mas qualquer coisa a gente está disponível para esclarecer qualquer coisa. Então, eu vou começar falando sobre simologia cardiocirculatória da criança e do adolescente. Eu sou a Jonissa, como eu já tinha falado, junto à doutora Ingra, preceptorada pela doutora Silvana Bezecri. Então, a história clínica. Uma anamnese completa e exame físico devem ser realizadas por formulação apropriada das hipóteses diagnósticas e requisição coerente de exames complementares, assim como tratamento correto e precoce. Então, assim, a gente precisa de uma história completa e exame físico. Muitas vezes, se a gente coletar de maneira correta essa história e fazer um exame físico bem detalhado, falando de patologias cardíacas, a gente muitas vezes até não precisa de exames complementares para fechar um diagnóstico. Ou muitas vezes a gente já tem as hipóteses principais e isso vai guiar a gente a não pedir tantos exames. Às vezes a gente só precisa de um eco, só precisa de um eletrocardiograma. Então, evita que o paciente seja exposto a tantos exames. Quando você não coleta uma boa história ou não faz um bom exame físico, geralmente você tende a pedir mais exames que você está tirando no escuro. Então, é isso que a gente quer evitar. Até para a gente compreender melhor o que o paciente está atento. Então, o que uma história clínica precisa ter? Inicialmente, sobre criança e adolescente, até sobre adulto, porque muitas doenças têm correlação com a história pré-natal. Mas em criança a gente sempre vai fazer essa história. Então, uma história pré-natal, se a mãe fez uso de algum tipo de medicação durante a gestação, se ela teve alguma doença, como pressão alta, diabetes, que a gente sabe que pode alterar a gestação, influenciar diretamente na criança. Uso de drogas, álcool, tabaco. Enfim, isso tudo tem que ser questionado com a mãe, porque pode estar muito relacionado a malformações extracardíacas. Então, a gente tem que sempre saber que algumas síndromes estão associadas à malformação cardíaca. Então, quando a gente pega uma criança, tem história de trissomia do 21, que é a síndrome de Dow, trissomia do 13 e do 18, síndrome de Noah, síndrome de Tanner, síndrome de Williams, síndrome de Marin. A gente tem que saber que essas síndromes, elas estão diretamente relacionadas a doenças cardíacas. Então, se você pega uma criança ou adolescente, que, infelizmente, eu sou do interior, já trabalhei no interior, então eu sei o quanto é difícil. Tem crianças que nascem com essas síndromes e não têm um acompanhamento, e a gente sabe que a importância é desse acompanhamento. Toda criança síndromica, principalmente essas síndromes que eu citei acima, elas têm que ser feitas uma criagem, um acompanhamento dessas crianças. Muitas crianças não vão ter, mas, por exemplo, a criança que tem síndrome de Dow, ela tem que obrigatoriamente passar com o cardiologista e fazer um ecocardiograma. Por mais que ela não tenha sopro, por mais que ela não tenha nenhum tipo de sintomatologia, essa triagem é obrigatória. Então, muitas vezes, a gente pega principalmente as crianças no interior, que não passaram por essa triagem, mas na frente vão ter algum sintoma, e a gente tem que pensar nisso daí. A história familiar também é importante, no adolescente, principalmente. Eu vou falar dos sintomas mais comuns na frente. Mas, qualquer adolescente ou criança que apresente sintoma cardíaco, tem que ser perguntado o histórico familiar. Se alguém na família já tem pressão alta, tem diabetes, já teve AVC, já infartou, por mais que seja, geralmente a gente correlaciona parentes mais próximos, até os avós, mas toda a história familiar é importante ser registrada. Não, sinais e sintomas mais importantes, o sopro, ele é um achado bem importante, tem que ser investigado em todo neonato, então, toda criança que nasce tem que ser feito todo o exame físico, dentro dele, a ausculta cardíaca, e aí você pode achar sopro, no lactente, no pré-escolar e no escolar também. Então, o achado de um novo sopro, pode ser sinal de insuficiência mitral ou aórtica, e deve-se levantar uma hipótese de febre reumática, principalmente no adolescente e no pré-escolar, que tem infecção de garganta de repetição. Então, assim, criança não tinha nada, geralmente aquela criança que a gente já sabe o histórico, nunca teve história de sopro, e aí, do nada, no exame físico, a gente observa um sopro. E aí, a principal hipótese diagnóstica é uma febre reumática que tem que ser investigada. Eu não vou me ater muito às doenças aqui, porque a gente vai falar mais de sinais e sintomas mesmo. De vez em quando, eu vou correlacionar algumas coisas que são bem características. Então, eu coloquei o quadro aqui de sinais e sintomas do aparelho cardiovascular. Esses que podem ser apresentados, tem que ser sempre dissecado toda a história. Então, a criança ou o adolescente, ou até o adulto, pode apresentar uma cianose, um ataque de espinéia, um hipodesenvolvimento, que eu vou falar mais para frente, todos os sintomas bem detalhados, uma intolerância ao exercício, a dispinéia, síncope, palpitação ou dor torácica. Então, sobre a cianose, que é um importantíssimo sintoma quando se fala em doenças cardíacas, porque ele é uma divisor de águas. A gente costuma separar as doenças cardíacas congênitas, por exemplo, entre cianóticas e as cianóticas. Então, se uma criança apresenta cianose de extremidade, cianose de lábio, a gente sabe que ela está entre as doenças cianóticas. E aí, a gente já consegue separar um vasto grupo de doenças, as cianóticas e as cianóticas. Então, a cianose, ela se apresenta clinicamente como coloração azul alada da pele e mucosas devido à quantidade excessiva de hemoglobina, não oxigenada ou insaturada, que a gente fala das redes capilares sanguíneas. A cianose, em geral, é percebida quando existe de 3 a 5 gramas de porcentagem na hemoglobina reduzida. O grau de cianose depende tanto da gravidade da hipotissemia como na concentração da hemoglobina. E existem alguns tipos de cianose. Cianose periférica ou acrocinose. Esse, em geral, deve ser um fenômeno benigno secundário. A cianose central, que é considerada central por ser notada mais em língua, mucosa e no leito ingueal, que é da unha. A cianose diferencial, que ela caracteriza por diferente coloração entre regiões do corpo, em geral, mais intensas, mais azuladas, em membros inferiores, em relação ao membro superior ou vice-versa. Pode estar relacionada com o PCA, que é a persistência do canal arterial, com hipertensão pulmonar, transposição de grandes artérias, respectivamente. Então, como eu falei, a questão de divisão de doenças, a doença acianótica pode ser... a PCA pode ser cianótica, ou a cianótica, dependendo se ela vai ter grau de... se está associada à transposição de grandes vasos ou não. Quando o PCA é sozinho, é uma doença acianótica. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos que eu não tinha falado para vocês, umas fotos para caracterizar melhor. Então, as principais causas de cianose, por ventilação alveolar, disfunção prejudicada, o chante direita e esquerda, no nível atrial ventricular, nível de grandes vasos, alteração na relação ventilação-perfusão, por algum motivo, às vezes a pessoa nem tem uma doença cardíaca, mas está prejudicada ali a sua ventilação, o transporte inadequado do oxigênio pela hemoglobina. O paciente com hipoxemia crônica é comum, os achados de unha e vidro de relógio, como mostra na foto, não sei se para você está à direita ou à esquerda, e os dedos em bacteamento de tambor. Você percebe que a pontinha do dedo é um pouquinho mais alargada, a gente chama isso de bacteamento digital. E essa unha um pouquinho mais elevada, que a gente fala em unha e vidro de relógio. Isso é bem característico de pessoas que têm hipoxemia crônica, doenças cardíacas. Então, são sinais que têm que ser observados. Aí, a outra foto, a gente vê a ponta do nariz, as extremidades, boca, com aspecto de cianose. Então, a fisiopatogenia da cianose, eu vou falar bem rápido, assim, a obstrução do fluxo venoso no sistema pulmonar. Então, um chante de sangue insaturado para o coração esquerdo, ou seja, uma da direita para a esquerda. Então, a gente sabe que o sangue, ele vem do corpo, pelas artérias aósticas de ramos. Aí, ele vai para o ventrículo esquerdo, né? E aí, ele passa do ventrículo esquerdo para o corpo, já quando já está saturado. Quando há um chante do coração direito para o esquerdo, ali, quando há uma mistura, como é que eu posso mostrar? Mistura aqui, ó. do ventrículo direito para o esquerdo, por conta de algum tipo de alteração cardíaca, há uma mistura de sangue insaturado para o sangue já saturado, né? E aí, isso daqui pode causar cianose. Qualquer tipo de alteração cardíaca que causa a mistura de chante, de sangue, esse chante indo da direita para a esquerda. Então, falando de intolerância ao exercício, né? Então, os neonatos têm dificuldade para sucção e alimentação, que a gente sabe que para eles é um esforço, né? Para os neonatos sugar e se alimentar é um esforço. Então, crianças que nascem com cardiopatias, com problemas, se forem graves, às vezes a gente precisa até evitar evitar que ela suba o seio, muitas vezes precisa até passar uma sonda por conta que esse esforço pode ser prejudicial para elas, né? No lactante, abaixa a capacidade física mesmo. Em crianças maiores e no adolescente, tem uma diminuição da capacidade física em relação aos demais colegas, né? Então, você percebe aquela criança que corre um pouquinho, já para de correr, não consegue acompanhar os coleguinhas, ou os adultos, as crianças maiores, os adolescentes, não conseguem praticar algumas atividades físicas, né? Como futebol, alguma coisa que precise de mais, um esforço físico maior, você vê uma relação diminuída em relação aos outros colegas. Então, você tem que sempre investigar e perguntar na história se ele consegue jogar uma partida de futebol toda sem cansar, né? Sem ter nenhuma dificuldade, sem precisar parar, se ele faz o mesmo número de exercícios que os outros colegas ou não. A limitação da capacidade física, ela pode estar relacionada à causa cardíaca ou abaixo do condicionamento físico também. Então, isso daí tem que ser investigado, mas também não pode dizer que alguém tem alguma doença por conta disso. Tem que investigar realmente, a pergunta tem que ser, você pratica sempre, né? E não consegue ou nunca praticou, e aí a primeira vez que foi praticar se sentiu cansado, isso daí já é esperado. As doenças pulmonares e neuromusculares também podem causar essa fadiga, essa intolerância ao exercício. Determinação de gravidade, você tem que perguntar, né? É grave a que ponto? Você não consegue andar que você cansa? É quando você corre que você cansa? Ou você cansa até sentado, né? Então, a questão da gravidade dessa intolerância ao exercício é importante a gente caracterizar. A duração, né? Você corre, logo que você para, você fica bem, né? Você já melhora ou não? Isso dura o dia inteiro, né? Progressão de limitação, né? Ou sintomas associados. Por exemplo, além do cansaço, de ter que parar, de ter aquela intolerância mesmo ao exercício, você fica rosto, né? Você tem tontura, você chegou a desmaiar alguma vez por conta disso. Então, tudo isso tem que ser perguntado. Se tem outros sintomas associados a essa intolerância ao exercício. A dispineia, né? Que é o cansaço que o paciente refere para a gente. É um termo usado para designar a sensação de dificuldade respiratória, muitas vezes descrita como desconforto, a mesma sensação de fadiga, né? E a gente, eu coloquei aqui, isso daqui, esse quadrinho que eu coloquei para a dispineia, ele vale para a maioria das queixas que eu estou colocando aqui, né? Dos sintomas. Então, quando que isso iniciou? Desde quando que você está cansando? Desde quando que você sente esse desconforto, né? O módulo de instalação, né? Isso acontece quando você acorda, quando você anda, quando você come, quando você corre, quando você está fazendo alguma atividade mais pesada, quando é que isso está ocorrendo, né? A frequência é todo dia, é toda hora, é uma vez por semana, é uma vez por mês, né? Então, você precisa caracterizar bem isso. A duração, quando ocorre, isso fica por quanto tempo, né? Fica por um minuto, passa rápido, fica por uma hora, fica por metade do dia, o dia inteiro, dias, né? Então, a duração, ela é importante. Os fatores desencadeantes, é quando você come, né? O que que acontece? Você percebe que você faz alguma coisa antes disso acontecer, né? Fatores de alívio, né? Se quando você senta, quando você repousa, quando você toma uma água, então, se tem algum fator de alívio ou não, né? Muitas vezes o paciente pode falar que não, vem e vai sem ele perceber que tem alguma coisa associada, mas isso é importante que a gente caracterize, né? A intensidade é forte a ponto de você ter outros sintomas relacionados, como o dia de maio, né? Enfim, falta de ar muito importante, ou não, é algo que você tolera, que você consegue continuar estudando, mesmo sentindo aquele sintoma, né? E se tem fatores associados, como eu já falei, se do outro sintoma, essa tabelinha vai ser citada em quase todos, eu só coloquei nessa, mas para vocês terem na cabeça que qualquer desses sintomas tem que ser caracterizado cada uma dessas questões. Então, entra naquela questão, se é quando corre, se é quando está parado, se é quando está sentado, se, por exemplo, está dormindo e acorda com aquela queixa, também é importante, tá? Então, os pacientes, geralmente, com dispinele, eles apresentam sinais e sintomas que sugerem algumas condições específicas. Então, se a gente faz toda essa avaliação clínica direitinho, como eu falei no início da aula, a gente já pode ter noção de diagnóstico ao final da consulta. A investigação da queixa envolve caracterização adequada do sintoma, portanto, é importante uma boa história clínica, o exame físico, para a gente poder definir a sua origem. A síncope, que é o famoso desmaio, uma sequência de incapacidade de aumento do débito cardíaco, subitamente, pode ter vários fatores que acarretem isso. A síncope é mais comum no adolescente do que durante a infância, e os episódios são comumente precedidos de sintomas como diaforese, que é só excessivo, náusea, visão tuba, tontura, enfim. Geralmente, quando os pacientes referem síncope, a gente tem que perguntar se eles perderam, além de tudo aquilo que estava no quadrinho anterior, se ele perdeu a consciência durante essa síncope. Muitas vezes eles falam não, eu tive, eu caí, fiquei tonto, mas eu tinha consciência do que estava acontecendo, a minha mãe me acudiu, eu estava em tal lugar. E outras vezes não. A gente vê que, quando chega no hospital, ou em qualquer outro lugar que a gente vá atendê-los, ou até no consultório, que pode ser uma queixa posterior, ele fala que não, que ele não lembra de nada, que realmente teve uma síncope, que a gente só considera síncope, se há perda de consciência. Então, ele fala que realmente não recorda de nada, só recorda, muitas vezes eles não recordam nem do que sentiram antes, mas pode estar associada à dor torácica, que eu vou falar mais na frente. Às vezes eles referem, não, eu tive uma tontura, ou eu estava com dor no peito, ou eu estava correndo no nada, eu apaguei, então tudo isso tem que ser perguntado. Síncope, ela pode estar associada tanto com sintomas cardíacos, como com patologias neurológicas. Então, geralmente a gente, primeiro descarta, se tem algum fator cardíaco, e aí descartando, você deve encaminhar ao neurologista, para avaliação neurológica, ou junto, ou posterior a cardíaco. Então, isso aí eu tinha colocado uma animaçãozinha, do Jerry, com o coração palpitando, então a palpitação, é uma sensação que se deve, em geral, o ritmo cardíaco irregular, o ataque cardíaco, o aumento dos batimentos, pode ser causado por ansiedade, atividade física, esforço, pode estar associada à tontura, ou até a desmaio também. Então, a palpitação, ela tem que ser sempre investigada, ela pode estar associada apenas à ansiedade, então, muitos adolescentes acontecem isso, que estão ansiosos, começa uma fase da vida que muitas vezes, nem sempre as coisas são bem aceitas, ah, terminou com a namoradiante, até tinha colocado um gif antes também, do beijo, enfim, são coisas muito novas para eles, o corpo está diferenciando, então, tudo é ansiedade, nem todas são assim, mas a gente sempre vê, principalmente no atendimento de pronto-socorro, crianças chegando com crise de ansiedade, pode referir palpitação, desmaio, e aí a importância da gente diferenciar aquela síncope lá, que eu falei, se a criança perdeu ou não a consciência, o adolescente, se não está ansioso, se não teve nenhuma briga na família, se ele não está passando por nenhuma situação como bullying na escola, enfim, algumas coisas que a gente sabe que tem ocorrido bastante, então, a gente tem que sempre realmente perguntar tudo o que for possível para poder caracterizar melhor esses sintomas. A doutorásica, é um sintoma frequente na infância, mas raramente ela é de origem cardíaca, geralmente tem que procurar as causas extracardíacas, pode ser até por refluxo, às vezes até mesmo psicogênica, a gente fala muitas vezes, por isso que é importante ser investigado nessa criança, nesse adolescente que está passando por alguma dificuldade em casa, na escola, ou em algum local, porque eles têm muita questão psicogênica mesmo, doutorásica, dor abdominal, claro que não vai ser a nossa primeira hipótese, isso é uma hipótese de descarte, depois que a gente já tem feito toda uma investigação, mas é uma coisa que tem que ser pensada também. a dor torásica típica de origem, geralmente ela é mais músculo-esquelética mesmo, então assim, a criança cai muito, a criança e o adolescente também, cai muito, praticam esporte, futebol, bate a costela, bate a questão muscular mesmo, tem alguma lesão, então fica com aquela dor, geralmente o trauma torásico, por mais que ele seja leve, caiu, bateu ali costela, a dor entre, das costelas, elas podem durar, geralmente até um mês, então muitas vezes esse sintoma fica ali persistindo, mas é um sistema só, músculo, é uma dor só, músculo-esquelética mesmo, e tem que ser descartada. E agora a colega vai falar sobre o exame físico, e estamos abertos a qualquer dúvida. Bom dia, então, sobre o exame físico, nós vamos iniciar o nosso exame físico cardiológico, já desde quando o paciente entra no consultório, fazendo o exame físico geral. A inspeção do paciente, eu já consigo saber se é um acontecimento agudo ou se é crônico, já consigo ver se essa cianose, ela é central, se ela é periférica, e já consigo ver algum grau de desnutrição. É muito importante destacar que a maioria das patologias cardíacas vão cursar, por serem patologias crônicas, vão cursar com algum grau de desnutrição. Por isso é importante que a gente coloque sempre a criança nas nossas curvas de crescimento. Fazer uma antropometria adequada, colocar o paciente, medir a estatura do paciente, ver o peso, colocar nas curvas para ver se há algum grau de desnutrição ou não. Tenho que ver os sinais vitais do paciente, a frequência cardíaca, a frequência respiratória e temperatura. É importante lembrar que os pacientes pediátricos, eles têm, por natureza, uma frequência cardíaca mais aumentada que o adulto. Então, às vezes, pode não ser uma taquicardia, pode ser algo fisiológico do paciente. Por que é importante que a gente veja a temperatura também? Porque febre também pode aumentar a frequência cardíaca. Então, é importante ter uma avaliação geral do meu paciente. Tenho que palpar os pulsos, tanto em membros superiores quanto em membros inferiores, avaliar simetricamente, avaliando a sua frequência, o seu ritmo, a amplitude e a simetria. Então, ver se aquele pulso está fino ou se ele está amplo, se ele está simétrico ao outro lado, se nos membros superiores, da mesma maneira que nos membros inferiores, Então, tudo isso tem que ser avaliado no nosso exame físico cardíaco. Também temos que avaliar a pressão arterial, que eu vou falar mais no final da apresentação, porque na criança se difere um pouco do adulto. Então, o exame físico. Depois de fazermos o exame físico geral, nós vamos pedir para a criança levantar a blusa e vamos fazer uma inspeção do precórdio. Vamos observar se há alguma proeminência do tórax, se há alguma simetria visível. Isso tudo pode ter relação com alguma síndrome. Temos que ver se o ictus cardíaco está visível ou não. Isso pode indicar alguma sobrecarga do ventrículo esquerdo. Então, é importante observar isso. Sinais de estase de jugular, que podem indicar uma sobrecarga do coração direito também. Vamos palpar com os dedos médio e indicador o ictus cordis, no quinto espaço intercostal, linha M clasiculado, lado esquerdo. Vamos palpar o ictus e ver se ele está pulsátil ou não. A ausculta. A ausculta é o cerne no nosso exame físico cardiovascular. Nós temos que fazer a ausculta em todos os focos cardíacos, né? Temos que fazer no foco mitral, no foco tricúspide, o foco mitral aqui no quinto espaço intercostal, no foco tricúspide, no foco aórtico acessório pulmonar, que já é no segundo espaço intercostal, do lado esquerdo, e o aórtico no segundo espaço também, do outro lado, do lado direito. Nós temos que fazer essa ausculta em todos os focos. Por quê? Porque, às vezes, um sopro, ele é mais audível no foco mitral. Outro é mais audível no foco aórtico acessório. Às vezes, eu escuto melhor uma bulha em um local e outra bulha em outro local. Então, é importante que seja realizado em todos os focos. Em crianças menores, nem sempre a gente vai ter essa denominação de focos, né? Devido à diferenciação da anatomia. Mas é só uma questão de nomenclatura. A gente utiliza bordo external esquerdo baixo, bordo external direito baixo, bordo external esquerdo alto, e assim sucessivamente. Em crianças, a gente utiliza essa outra denominação. E em adolescentes e em adultos, a gente já pode chamar dos próprios focos. Temos que tentar escutar as bulhas cardíacas, né? B1, que equivale ao fechamento da válvula mitral e tricúspide. B2, que equivale ao fechamento da válvula órtica e pulmonar. Entre essas duas bulhas, eu vou ter a sístole. É importante eu tentar escutá-las, porque B1 vai ter um barulho semelhante ao tum e B2 ao tá. São as principais bulhas que a gente escuta no meu paciente. Em algumas situações, eu posso ter também B3, que é equivalente ao enchimento ventricular, que ocorre no início da diástole. Então, logo após B2, se eu escutar uma outra bulha, semelhante a um ritmo, às vezes, de galope, isso pode ser a B3, que em alguns aspectos pode ser fisiológica, e em outros pode indicar alterações. B4 já é o nível mais ao final da diástole, já próximo a B1, né? Já logo iniciando a sístole. E na maioria das vezes, eu estou associado com algumas patologias. Por isso, é importante que eu indique no meu exame físico se há presença de B4, se há presença de B3, se essas bulhas estão hiperfonéticas, se estão hipofonéticas, né? Se estão em dois tempos, né? Se tem a presença de algum sopro. O sopro, como a Janissa já falou, né? Ele é basicamente um som de um sopro de vento, né? Normalmente decorrente da passagem do sangue em algumas áreas estreitadas. Esse sopro cardíaco, ele pode ser sistólico, diastólico ou contínuo. Se esse sopro, que é esse barulho, né? Que parece um vento, ocorrer entre B1 e B2, ele é sistólico. Se ele ocorrer após B2 e antes de B1, ele é diastólico. E se ocorrer em todos os momentos, ele é considerado contínuo. Também temos que verificar se há presença de estalido de abertura, que tem muita associação com a estenose mitral, e procurar o atrito pericárdico, que nada mais é do que aquela inflamação entre a pleura parietal e visceral, e que vai gerar um barulho que parece duas folhas de areia se estreitando, né? É um som bem rude que acomete tanto a parte sistólica quanto diastólica. E, além disso, não é só porque nós estamos fazendo uma semiologia cardiovascular que não vamos fazer o exame físico completo do paciente. Patologias cardíacas irão gerar repercussões em todo o corpo, em todos os órgãos. Então, eu preciso fazer a escuta pulmonar, preciso fazer palpação abdominal, preciso identificar as extremidades, né? Na escuta pulmonar, eu tenho que fazer simeticamente. Então, eu escuto do lado direito, depois eu escuto do lado esquerdo. Primeiro o ápice pulmonar, depois a parte medial do pulmão, depois a parte da base do pulmão. Tanto na parte ventral, quanto na parte dorsal. Vou escutar, vou procurar se tem algum sibilo, se tem alguma septação. Às vezes, um edema de pulmão por alguma causa cardíaca, pode gerar crepitações em bases. Então, é importante que eu faça essa escuta pulmonar, veja a frequência respiratória, como a gente já falou nos sinais vitais. Tenho que palpar o abdômen, ver se há visceromegalias, né? Se há um hepatospleno, ou uma hepatosplenomegalia, ou só uma visceromegalia hepática. Se há a presença de circulação colateral, como aquelas cabeças de medúcia, né? Então, tudo isso eu tenho que identificar no abdômen. Nas extremidades, eu tenho que procurar os famosos edemas, né? Até que grau é esse edema? Grau 1, grau 2, grau 3. Verificar em que partes eles estão, né? Se é nos pés, nas pernas, nas mãos, nos braços. E observar a presença do baqueteamento digital, que a Junissa mostrou a foto. Que é justamente aquela unha convexa, aquela unha circular, que tem muita associação com hipóxia. Pode estar presente em patologias cardíacas, em patologias hepáticas, e outras patologias. Então, por último, o exame da pressão arterial. Inicialmente, eu tenho que verificar qual manguito adequado para aferir a pressão arterial do meu paciente. Esse manguito, ele tem que ter de 80% a 100% da circunferência do braço. Então, eu vou envolver basicamente toda a circunferência. Ter uma largura de 40% da sua circunferência e uma altura de 75%. Então, como eu vou fazer isso? Eu vou medir com uma fita métrica do acrômio ao olecranos do meu paciente. e vou pegar o ponto médio. Então, um exemplo, deu 14 centímetros, um exemplo. Vou pegar o ponto médio, que é 7, e aqui eu vou fazer a circunferência do braço do meu paciente. O valor que der, eu vou ter que multiplicar por 40%, e isso vai me dar essa largura aqui do meu manguito. Então, deu o valor, eu multiplico por 0,04, que é 40%. E eu vou ter o tamanho dessa borracha aqui. É da borracha, não é dessa parte plástica do manguito. Dentro da parte plástica, a gente tem uma borrachinha. E esse tamanho é que tem que ser 40%. Identificamos o tamanho adequado do manguito e do paciente, nós vamos deixar a minha criança num repouso de 3 a 5 minutos. Às vezes, a criança chega chorando, chega agitada. Então, não adianta haver a pressão arterial nesse momento. Tenho que deixar a criança repousando por um tempo para não termos variações. Vou deixar o paciente sentado, com os pés apoiados no chão. Nem sempre isso é possível se tratando de crianças, mas se conseguirmos, melhor. E vamos fazer o método para determinação da pressão. A gente vai colocar o manguito adequado. Por que tem que ser o manguito adequado? Porque se ele for maior ou menor, eu posso ou subestimar ou superestimar a pressão arterial do meu paciente. Então, coloquei o manguito adequado, vou palpar o pulso radial e vou insuflar até o pulso desaparecer. Quando o pulso desaparecer, eu insuflo mais 20 a 30 milímetros de mercúrio e coloco o estetoscópio na região da artéria brachial. Vou desinsuflando o manguito até escutar o primeiro som. O primeiro som vai ser a pressão arterial sistólica e o último som a desaparecer vai ser a pressão arterial diastólica. Depois disso, em crianças é um pouco diferente do adulto. O adulto, a gente já diz que uma pressão acima de 140 por 90 já é hipertensão. Numa criança, não. Uma criança, tudo vai em percentil. Tudo é em tabela que vai variar de acordo com a estatura do paciente e de acordo com o sexo, se é masculino ou feminino. Então, a gente vai colocar no gráfico de estatura e depois vamos avaliar numa tabela com os percentils e avaliar em qual percentil esse paciente está ou não. Nós consideramos hipertenso quando ele está acima do percentil 95 para a sua idade e sexo e pré-hipertenso se ele estiver entre 90 e 95. Tá ok? Então, é isso, gente. Esperamos ter contribuído para ajudar na semiologia cardiovascular de vocês. se tiverem alguma dúvida podem mandar para a gente. Eu gostaria de agradecer a doutora Audrey que está aqui atrás, né, quietinha, que nos ajudou a elaborar essa apresentação. A doutora Silvana que infelizmente não pôde estar presente. E é só isso. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.